Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smiley One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o quê? Clique aí no primeiro link da descrição. Por favor, escolha um herói. A bondade é um atalho para o fracasso. Curizada, zongzong jungle, vou dar aulas pra vocês, é isso. É solo? É solo o quê, cara? Será que ele tava na minha live, safata? Não, mas a sua live tem um atraso maior, não? 10 segundos. Sai o dono aí, hein? Calma que eu tô pegando level 4 agora, mano. Ela não me sola, velho. Eu usei o... O... Esperava até agora não, eu vi. Aê, aê. Pode brigar, pode brigar. Pode vim, pode vim. Mata, mata, mata. Chupa passivo? Brabo. Aê, eu sou também, mas tá bom. E eu não errei, só mesmo. Acontece. Bora, bora, bora. Vida dragão. Ah, não deu. E aí, pegou? Pegou, que merda. Só sai, só sai. Ô, Kaique, obrigado por renovar o apoiador, lindão. Obrigado por apoiar meu trampo. Uma boa tarde, como é que cê tá? Avisa... Mano, vou avisar o quê? Quem que tava lá? É, ele foi o vacilo da... Ah, ele fez o meu, rapaziada. Não, tá na porrada. É sobre isso. Acho que não foi ele que pegou não, então. Ou foi? Foi sim, foi sim. A Chang não? Foi sim, foi ele, foi sim. Chang nem tava lá, maluco. Tá Chang? Chang nem tava lá. Ah, Chang pegou o meu, né? Verdade. Faz sentido. Mas que mulher mais mentida? Não, não tô, pô. Cara, meu boneco, ele é... Pra farmar, eu preciso de kill, é isso. Esperar kill. Em baseio em kills. Se a gente conseguir 10 novos apoiadores, vai ter sorteio. Só pra quem vira apoiador hoje, ou presente apoiador aqui na live. De um membro estrela. Cê tá participando. Falta só 6 pessoas virarem pra acontecer o sorteio, tá? Tô virando ali. Colei, 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 colei. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Olha eu pelo aqui, mano. Ih, tá com nada, pô. Porra. Humilde, humilde. Tô aí não, hein? Tô aí não, hein? Ele errou tudo. Errou? Bora pra botinha. Ah, reseta não, Naná. Meu Deus, Naná. Ô, Kaique. Kaique ouviu a explicação? Porra, Kurama. 20 segundos pra minha ult. Eu acho que a gente perde isso aqui, cara. Eu sou bem sincero. Sinceridade máxima aqui. Confio. Confio no seu dragão. Pô, eu não confio não, mano. Peguei, 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 peguei. Acabou. Tô falando que eu confio, pô. Mas também o tanto que eu demorei pra começar a fazer isso aqui. Boa. Vou virar esse doido aqui. Tá morto. Clint tá morto. Se colar, toma, hein, Lumen. Caraca, olha a vida da... Nossa, mana. Ah, eu solei. Ah, solei não. Ah, mano, mentira. Escapou ainda. Sai, porra. Eu sei nada de HP, Angela, velho. A Hilda também, velho. Caraca. Eu vou levar essa torre também. Fazer o cortar-cura, rapaziada. É pra cortar-cura dos inimigos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pô, Angela, que dava bom, mano. Né? Mas é porque eles pegam... Eu acho que eles pegam de um dos primeiros títulos, ó. Ah, legal. Tem torto. Vou limpar aqui e vou tirar o zão. Ah, a Hilda tá aí, Hilda tá aí. Tá, Mac. Porque ele tanca mais, tá ligado? Tô indo aí também. Vou demorar um pouquinho pra chegar. Ah, na Hilda voltou. Hilda voltou. Sabe. Vou virar nesse Clintola aqui, hein, gurizada. O Tia Madara pode se desesperar. Flash do Clintola. E é isso. Ah, que merda. Ela saiu como assim? Morre, rapaziada. Deu não, deu não, deu não. Bora, gurizada. E? Não, maninho. Maninho. Morre aí, maninho. É isso, né? É isso. Eu vou te errar teu culpadinho. Tá forte, velho. Tocando muito. Vai matar mais um lá, ó. Acho que ela só que morre, gurizada. Ela deu pra pio. Não sei quem é pior, hein, mano. Não sei quem é pior, hein, velho. Na moral, velho. Oi, Rai. Boa tarde. Tô indo pra o bot aqui, tô aí, né? Tinha que eu tô aqui do nada, tá ligado? Tá meio doidinho, mano. Pegou a Rilda. Fala, Lincoln. Boa tarde, Lincoln. Cadê o Kaique Garcia? Vou iniciar, Lorde. Pode iniciar aqui. A Rilda tá aqui, eu tô subindo. Ah, eu não vou conseguir sair, não. A Anja lutou na Rilda aqui, ó. Tá mech. É só eu sou no Lorde? WTF? Cala, a Rilda tá muito forte, velho. Correu. A Rilda tá fortíssima, velho. Dá pra fazer Lorde, hein. Eu tô com a minha farm, que ela ainda... Porra. Ela tá faltando aqui. Bora, bora, rapaziada. Vou pegar por trás dele, vou pegar. É pra mim, é pra mim, é pra mim, é pra mim? Jamais. Boa, tu tá com sacanagem, mano. Eita porra. Caraca, deu. Aí, ó. Morreu, maninho. Aí, valeu pelo aqui, valeu pelo aqui. Agora sim, pô. Agora sim. Tem um aqui, tem um abaixinha aqui, tem um abaixinha aqui. Aqui, aqui. Aqui, vai lá, aqui. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Porra, Choto. Porra, tentei, cara. Eu juro que eu tentei, velho. Mas o Zongzão, ele é muito fominha, cara. Você viu como ele vai... Ele usa as skills sozinho, cara. O Choto veio com as duas mãos pra pegar aqui. Eu juro que tentei, mano. Juro que tentei. Kevin Trindade. Obrigado pelo Fallon. Kevin, boa tarde. Que isso. A gente mata esse cara, morre. Cola aí, Rio Dona. Cola aí. Bora conversar. Bora. Bora conversar com ela, então. Quebra aí. De novo, Choto. Eu tentei, cara. Eu juro pra você. Aí, ó. Aí, pô. Aí, pô. Humilde, humilde. Tô sem nada, tô sem nada, tô sem nada. Caragão, tá perdendo life essa mina, velho. Aí. Aí, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foi a Nana ainda. Rola a porta. Pô. Bora, Lorde? Bora, bora. Vitor, vitor. Vitor. Abisa o Sky que eu vou passar ele. O Sky tem uns 15 mil partidas de Natal. O maluco tá doido. 11k. Porra. Tudo isso? Tô chegando. Bora, bora. Pode virar, pode virar. Pode continuar. Já matei o Ancelote. Eu morri. Shang e Uchi. Fodei dano ali, hein, gurizada. Gurizada, acho que eu vou fazer mais um dano de... Fazendo desespero, velho. De último item. Foda-se. Bora. Tenta pegar a Shang e na maldade, figurizada, ó. Ah, não veio. Vai ficar lá mais pro Nexus, pra eu botar. Saber. Vai, vida louca. Eu sei. Ah, que merda. Faltou o Regen. Faltou o Regen. Faltou o Regen. Ó o Hildão. Mano, o Hildão tá pegando aquela Iritel de um jeito, moleque. Sim, não tá jogando. Tá mexendo nela, não. Quebra, quebra ela aí. Valeu pela kill. Eu sei que você deixou pra mim dessa vez, eu sei. Deixei, pô. Tá, bora, Lorde. Viraram Lorde? Ó, Lorde, 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 Lorde. Menos dois. Tô sem caçar, mas foda-se, bora. Ixi, caiu aqui. Tem uma queda aqui, rapida. É, foi o jogo, meu também caiu. Fala, Yuri Vicente. Aquela hora, em vez de fazer Lorde, era pra ter dado GG. Era cinco contra três. Que hora? Não, mas o cara já nasceu e o nosso menino tava morrendo, pô. Vai louco sem caçar, pô. Bom, valeu pelo Lorde, hein. Só esperar agora. Não limpa a mid, próxima wave não limpa. E é isso. Ih, Chang'e, eu tô na wave aqui, com o Lorde lá. Vou empurrar a mid aqui, o Lorde tá aí no top. Deixa eu juntar, pô. Agora já era. Vou virar neles aqui, foda-se. É isso. Vou fazer o mid zoom aqui. A tinta do quê? Quem? Nossa, já auto de novo, cara. What the fuck? Ah, o ult dela é muito rápido, cara. Acho que é GG. Foga a Nex, foga a Nex, foga a Nex. Nex, 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 bate, 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 bate. Ai, que delícia. Dale, mano, agora você fez a play, hein. Agora eu usei o Inspirar pra bater mais rápido no Nex. Ai, sim, mano. Tá de sacanagem. E o Zhong Django, rapaziada. É isso. Apenas. E o Tchau, tchau.